Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Doutor, se bateu o negocinho não. Ô Doutor, o que você tá sentindo? Tá sentindo isso? Chega aí, Doutor. Fala aí se a parada presta ou não. Conta aqui pra mim o que eu tô querendo experimentar. Qual foi o sentimento da sua experiência? Do melzinho. Melzinho das Paraguaias. Você provou com o melzinho das Paraguaias? Sim. Qual os sintomas? Conta pra gente. Doutor é fúrio, gente. Ele não fala essas coisas. É de alerta. É certo. Não, mas tipo assim, tirando isso, dá um negocinho assim, um fruzinho na barriga, sei lá, umas borboletas? Não, você fica mais ligado. Uma sensação de querer ir pra casa, né? É, você fica mais atento. Além do... Além do... Da segunda... Nossa, o Paraguaias arrumando isso não é onde, velho? Mano, de onde veio isso? É, e funciona. E é muito bom. É muito bom, né? Você devia ter tido um pra levar pra casa, pra provar em casa. É. Você não acha? Sim. Acho que o Dalton quer ir embora. Mas dura três dias isso aí. Mentira. Três dias? É. Nossa, o Dalton, sua mulher tá bem, viu? Caralho, Dalton. É, diz a menina três dias. Não sei. Mano, vídeo novo silenciano, tô agora na área. Pega essa I-8, velho. Essa I-8 é da galera da tropa. Tropa é um canal de Free Fire, né? Que tá no cenário aí. E os empresários do canal, né? Do time, vieram aqui pra gente fazer negócios. Qual a chance? E aí, Renato Garcia? Renato Garcia tem um desse, mas não é conversível. Esse carro fica na nossa mão, pai. Ele abre a porta pra cima o bagulho. Esse é o puro, hein? A chance de nós fazer negócios aí. Tá trabalhando muito, né? Bonito? Só trocaria a cor, sei lá. Botaria uma cor diferente. Mas chama atenção, né? Ele é 1-8. Então, tamo aqui na Fraternidade X, nosso empreendimento digital. Logo menos eu tô lá no game pra gente negociar algumas coisas. O canal de game tá indo, né? Tô com uma atleta que eu tô empresariando. E tem outras aí que a gente vai negociar a partir de hoje aí. Coisa boa, coisa boa. Foi, Renato, legal? Vai ficar do Batman. Carro do Batman? Você prefere esse carro ou a Q3, Anny? Depende por quê. Pega a mulher. A mulher vai mais numa nave dessa, tipo assim. Vai pro conforto, pra viagem, pro valor. O cara falou que é 44 horas pra negar 50% numa casa. Mas e aí, filha, voltou? Nossa, voltando. Como é que tava o balneário lá? Tava bom, nossa. Mas voltou por quê? Agora eu vim pra morar, vim pra ficar. Abandonei casa, abandonei faculdade. Caralho, galera. Você que não acompanha essa polonesa. 100 mil, você veio com zero seguidor no YouTube, tá com 100 mil já. Tô com 170 mil já. 100, o anão! 180, hoje eu botei 180. O anão tá postando vídeo? O anão tá postando vídeo. Tá cobrando ele? Tô cobrando, a gente tá fazendo. Mas você tá mais shapeada, o que você acha? Nossa, eu tô me sentindo uma franga, perdi um monte de perna, mas essa semaninha já, pegando forte. Caralho, o anão, quanto seguidor anão tá no YouTube? Caralho, a mulher chegou, 170 mil já. Ah, no YouTube? No YouTube tô 130 mil. 170 mil o quê? No Instagram. E veio com quanto seu Instagram? 20. Caralho, velho. E só dois meses e meio. Anão, chega aí, anão. Pode vir, pai. Ele fala, puta, fodeu agora. Eu não fiz nada não, vai, baixando esse chinelo aí. Tinho chinelo. Não, só peguei porque tava jogado, né? Caralho, a mulher já bateu 130 mil no YouTube, velho. A mulher tá separada, hein? Mas e aí, só vai olhar? Só vai analisar? Ou vai... O quê? Tem que passar ela nos inscritos, né? Eu tô ainda por enquanto. Por que você não mete um shape, anão? Não, não. Vamos entrar num projeto e você. Não, não, não. Aqui, shape. Vamos entrar num projeto e você e eu também tenho franga. E aí, anão? Quem fica melhor? Um mês. Eita, anão. Um mês de mudança de shape. É, um meizinho. Levou tiro, cadê? Levou um tiro. Nossa, cadê? Olha aqui, ó. Levei tiro aqui. Isso aqui foi um tiro, não? Foi. Mentira. Foi outro tiro. Aqui, ó. Dois caminhos. Ela nos tirou e se tirou. Por que que só perde assim, velho? Nossa, ele... Nossa, eu tava... Pipocou, velho. Pipocou. Eu tava... E foi lá de cima. Você veio lá de baixo e mirou assim. Mas eu tava na maldade. Me trolou. Esse lazarento trolou. Ele levou tiro. Pai, você viu isso aqui? Olha ali. Você reclamou que levou tiro? Olha ela. Mas ficou preto, velho. Ficou. Ô, Lucas. Vai ver um furinho aqui. Tô machucado. Caralho, sou muito bom de tiro, pai. Vai me trollar, vai, idiota. Eu já falei que vai ter volta. Eu vou pegar a sua arma e vou atirar em você. Vai me trollar, idiota. E qualquer conspiração que eu ver aí, um olhando pro outro torto, é tiro, viu? No meu caso, não, né, pai? Eu sou vesgo. Vamos olhar torto, né, tio? Você dá tiro toda vez que ele olhar torto, você vai tirar. E já. Tô de olho, tô de olho. Qualquer conspiração... Não, não. Qualquer conspiração... Você levou algum ontem? Tomei um, mas não deu, não. Onde você levou? Tomei um, mentira. O Fute Black levou um na cara. Levou um pescoço. Levou. Então é isso, galera. Acompanha aí o canal da Fraternidade, acompanha o canal da Polonesa, acompanha o canal de todo mundo, né? E nós vamos levar esse carro aí, quem sabe. E aí, pai? Qual que é a finalização desse negócio aí do carro? Oi? Como ficou? Cara, a gente vai ter que ver aí, Toguro. É o seguinte, você tem um canal de Free Fire, eu tenho meu canal de Free Fire, eu tenho um canal, você tem outro, podemos negociar. Eu não tenho dinheiro, mas podemos conversar sobre outras... Não, cara, se eu fosse aceitar alguma coisa ia ser grana. Se eu te desse outra proposta. O que que tu tá pensando? Fala aí. Não sei, não sei. Tenho um canal, tenho... Aí, você já tá com a camisa do meu patrocinador, quem sabe eu te envolvo em alguns patrocinadores. A gente desenrola umas trocas, e tipo assim, eu não preciso comprar seu carro, posso deixar comigo até o ano novo, quem sabe. Aí a gente estimula um valor, uma cota, uma meta, e você não precisa responder agora. Semana que vem você vai voltar aqui novamente, e a gente negocia esse carro aqui. Fechado? Tão rápido assim? Quero ver o que que tu vai me apresentar, porque eu... Olha aí, pode ser a pureza aqui, olha aí, o carro elétrico. Porra, Toguro, mas aí também, né, tu vai quebrar minhas pernas, né, porra? Esse carro é 100% elétrico ou não? Ele é híbrido. Ele tem o motor elétrico e o combustão. Então é isso, galera. Acompanhe, deixe a sua opinião. Canal Tropa, são dois irmãos gêmeos, tem o Luan, tem os irmãos Betis, e... Mano, os caras tá hypado. Tão bem na frente da Nova Mansão Grey, mas são inspiração pra mim, sempre evoluindo as nossas ideias. A galera aí fica... Caraca, pai. Como você tem um... Um i8 e tá com... Tá igual tá dando a festa, deixa eu mostrar. Pulso rasgado, pai. Porra, cara, que a gente é humilde, a gente é humilde. Humildade prevalece. Tá igual tá dando a festa. Tchau. 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 Tchau.